E aí pessoal do YouTube, mais uma vez fazer mais um vídeo, dando umas dicas aí ao pessoal, quem tiver com esse problema, tá bom? Eu tô com uma válvula aqui na minha mão, válvula regular, válvula de, válvula relê, né? Relê sensível a carga, essa aqui é, sensível a carga, você encontra nos forcargos, o oxivag, né? Onde você encontrar essa válvula aqui, ó, sensível a carga. Hoje é vocês, o que vocês tem que fazer, se por acaso não encontrar o reparo dela, né? Se você não quiser mexer nela, você pode substituir por outra válvula relê, ok? Essa aqui é sensível a carga porque ela tem essa regulagem. Quanto mais você bota peso no seu caminhão, mais ela vai liberando a passagem do ar, ok? Pra frear mais. Quando tá vazio, ele freia menos. O truque, né? O truque ou a tração, dependendo onde ela estiver. Mas quanto mais peso colocar, ela freia mais, ok? Então, digamos assim, você funcionou o seu caminhão e começou a vazar por aqui, ó, ok? Aqui é a parte de baixo dela, né? Onde a descarga. Começou a vazar direto por aqui. Primeiramente, você vai fazer o teste pra ver se é coicão de freio, né? Se quando você solta o maneco, acontece esse vazamento, né? Que soltou o maneco e começou esse vazamento, significa que tem algum coicão com reparo estragado, ok? Tá dando retorno pra válvula e ela tá vazando. Mas se o seu caminhão estiver com o maneco travado e ela começar a vazar, é porque o reparo está ruim, tá bom? Então, o que fazer? Você pode substituir ela por uma válvula relé, aquelas menorzinhas, né? Menor de truque. Você colocou no Google aí, válvula relé. Vai aparecer aquelas pequenas. Então, é aquelas pequenas. No caso, lá na válvula relé vai ter o número 1, que é o ar contínuo. Você vai pegar a mangueira do ar contínuo, vai... Ou a mangueira do balão, né? Coloca o número 1. No caso, essa aqui é o número 1. Dá pra vocês verem aqui. Número 1, que vem o ar do balão, entra nela. Nessa válvula relé que eu tô lhe dizendo, se por acaso você quiser substituir, né? Tirar essa. Vai tirar também o regulador, né? O reguladorzinho dele, o arame tudinho. Que fica lá na bandeja, lá. Na parte da... Que faz o acionamento daqui, ó. Aí você vai tirar essa válvula. Pega a válvula relé e coloca no suporte também. Apertou ela. Pega a mangueira do balão. Coloca o número 1 da válvula relé. Ok? A mangueira de freio, que é o sinal, a fininha, né? Você coloca na parte de cima, né? Da válvula relé. Tô sem a válvula aqui, mas não tem como encerrar, não. Aí na válvula relé, na válvula relé lá, vai ter duas saídas. Uma de um lado e a outra do outro. O número você vai encontrar o número 2. Quando você vê o número 2, significa saída. Ok? Aí você pode pegar o número 2 de um lado, botar pra uma cuica. Que é freio, né? E o número 2 do outro lado, botar pra outra cuica. Lá na válvula relé. Ok? Não tem como errar, não. O número 1 vai ser o mangueira do balão. E o número 2 é saída de ar. Quando pisar no freio, vai sair de ar. Beleza, pessoal? Então, tchau.